Mais uma vez, pensando no bem-estar de todos, a gente volta em uma indicação a nossa secretária de assistência social, junto com o nosso prefeito municipal e também a nossa secretária de assistência social, Gisele, levar ao conhecimento dela a necessidade de fazer uma cobertura na piscina, onde nossos idosos fazem o uso e os demais usuários também, para que eles possam ter a liberdade de fazer até uma extensão de horário. Então, pensando nesse bem-estar de todos, eu venho trazendo essa sugestão e conto com a colaboração deles para que a gente possa ter sucesso e poder atender melhor os nossos contribuintes, os nossos idosos que estão ali praticantes daquela hidroginástica, enfim, a melhoria para eles, poderia uma extensão de horário.